Todos os dias quando o chefe de instrução chega ao tiro de guerra, a guarda se apresenta. É uma demonstração de respeito à hierarquia. Esse é apenas um dos ensinamentos aprendidos pelos atiradores no tiro de guerra de Caxias, que há 74 anos promove a cidadania no município aos futuros soldados. O serviço militar é obrigatório a jovens a partir dos 18 anos. A cada ano são 100 novos atiradores preparados. Nós procuramos transmitir valores, civismo, patriotismo para esses jovens, formar líderes, comandantes de pequenas frações, estão habilitados. A gente sempre procura treiná-los e preparar para o mercado de trabalho aí fora, cidadãos mais cúnsios para a sociedade. Ligado à oitava região militar sediada em Belém, o tiro de guerra de Caxias tem como diretor de ensino o prefeito de Caxias. Caxias, inclusive, recebeu a visita recente do comandante da oitava região militar, que inspecionou a tropa e percebeu os avanços. E nós agradecemos toda a sociedade, a prefeitura, pelo apoio que tem dado ao nosso tiro de guerra. Nós sempre procuramos fazer parceria junto com a prefeitura para as atividades de assiso, ação cívico-social. Também podemos ser empregados na defesa civil, como calamidades públicas, enchentes, incêndios. E a gente, se for chamado para prestar algum tipo de assistência, nós estamos prontos para, junto com a prefeitura, dar esse apoio, dar esse suporte. O Dia do Soldado é celebrado no dia 25 de agosto e faz alusão a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que, dentre outras façanhas, tem no seu histórico o sufocamento da Guerra da Balaiada na cidade de Caxias. Então, quando ele recebe o título de Barão de Caxias, é quando termina, praticamente antes mesmo de terminar a balaiada, quando ele disse que já estava pacificado o movimento, ele recebe esse título de Barão de Caxias. Duque de Caxias é uma nomeação que ele recebe. Então, existe uma cidade no Rio de Janeiro, é uma titulação, desculpa, que ele recebe. Existe uma cidade no Rio de Janeiro, inclusive em homenagem ao Coronel Luiz Alves de Lima e Silva. O patrono do Exército Brasileiro inspira os novos soldados, seja nas atividades internas ou externas, fora ou dentro d'água, durante o dia ou mesmo na madrugada. Os treinamentos moldam um novo cidadão. O Tiro de Guerra de Caxias celebra o Dia do Soldado, lembrando da missão de preparar pessoas que vão contribuir com a sociedade e engrandecer o país. Para a gente é uma honra participar da formação deles, estar contribuindo com a formação moral, formação cívica, e também podemos deixar ao final do ano cidadãos de bem para a comunidade caxiense. Aqui nós temos atiradores que são universitários, nível técnico, nível médio, e temos também alguns que se destacam muito positivamente, tem o dom de oratória, inclusive nessa semana do Exército, nessa semana do soldado, nós dividimos diversas equipes para visitar as escolas, e são os atiradores que estão ministrando essas palestras, demonstração de ordem unida, distribuição da revista Recrutinha, para difundir o trabalho do Exército aqui em Caxias. Tivemos que oferecer, ó Deus! Que eu passamos com dignidade! E mereçamos a vitória! Selva! Selva! Lutaremos sempre bom! Lutaremos sempre bom!